Olá pessoal, então este é o nosso primeiro espaço para atividades culturais. Este é o Auditório Fregalvão, que fica localizado bem na praça central da cidade, de fácil acesso, os ônibus passam por aqui e aí a comunidade, os munícipes conseguem chegar. Este auditório tem capacidade de 330 pessoas sentadas, não possui estrutura de som e de iluminação, no entanto, todas as atividades que nós fazemos aqui, nós contratamos por meio de licitação. Como vocês podem perceber, neste momento nós temos uma estrutura que está sendo montada para uma atividade que será realizada no final de semana. Olá, este é outro espaço que nós temos aqui disponível em Guaratinguetá para receber o Circuito Cultural SP. É o Parque Antério dos Santos, que também fica numa região central de fácil acesso, um lugar muito frequentado pela comunidade, pelos munícipes de Guaratinguetá, de forma que já temos aqui um público para a realização de atividades culturais. Aqui, neste espaço especificamente, nós temos aqui um auditório com uma arquibancada apropriada para receber o público e nós também da Secretaria de Cultura já realizamos ao longo do ano algumas atividades neste espaço. Então, as pessoas já estão acostumadas a vir ao Parque Ecológico e se depararem com alguma atividade cultural. Olá, este é outro espaço que nós temos disponível aqui em Guaratinguetá para a realização de atividades culturais. É o Cine Teatro do Antigo Céu, hoje Estação Cultural Cidadania. Neste espaço, nós temos equipamentos de som, iluminação, cadeiras, um ambiente que é versátil, então a gente pode fazer em várias disposições, já que as cadeiras são móveis. E aqui também nós podemos receber as atividades do Circuito Cultural SP. Essa é a área externa do Estação Cultural Cidadania Antigo Céu. Aqui também é viável, é possível a gente preparar o espaço para receber atividades culturais. Nós temos uma quadra logo ali e outros ambientes aqui na área externa que nós podemos realizar essas atividades, assim como a Secretaria de Cultura de Guaratinguetá já realizou em outros momentos. Olá, pessoal. Este é o último espaço que nós vamos apresentar para vocês aqui em Guaratinguetá. Espaço multiuso, espaço recém-inaugurado pela Prefeitura de Guaratinguetá. Neste espaço aqui, antes funcionavam os armazéns vinculados à estação ferroviária e agora eles se transformaram num espaço que atende a produção cultural aqui de Guaratinguetá e da região. Então nós temos, como vocês podem ver, as cadeiras, o anfiteatro, o palco e também toda essa área externa que também pode ser utilizada para a realização de atividades culturais. Então, estes são os locais que Guaratinguetá preparou para receber o Circuito Cultural SP. Vem para cá, vem fazer cultura na nossa cidade. Muito obrigado! Música 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 Música